Bom, dando continuidade ao programa Conversa sobre a Atualização do Código Civil, hoje a gente vai falar com a doutora Renata Pozzi Kretzmann, ela é mestre em Direito pela URGS, professora, advogada com atuação em Direito Civil e principalmente em Direito do Consumidor e Proteção de Dados Pessoais. Hoje ela vai analisar os artigos 1335, 1335A e 1336 do Código Civil, a proposta de nova redação desses artigos, que tratam dos direitos e deveres dos condôminos, que tem bastante modificação, tem artigo novo também e é isso, vamos lá. A palavra é tua, Renata, muito obrigado por ter aceito participar desse programa e meu nome, em nome do URGS, em nome da doutora Sulamita, uma honra te receber. Bom dia, doutora Arnaldo, muito obrigada, agradeço o URGS, a doutora Sulamita, por essa oportunidade muito rica de poder conversar e conversar, trocar ideias, reflexões com os colegas sobre esses temas, que nem eu vinha conversando com o doutor Arnaldo, que são temas complexos, porque, é claro, o nosso Código Civil, que está sendo atualizado em toda uma tentativa de atualização e melhora, e são muitos assuntos que se conectam. Então, é muito interessante, muito legal essa iniciativa desses vídeos, dessas conversas, acho que o IARGS e todos os advogados tendem a ganhar muito com isso. Achei muito boa essa ideia. E nessa linha de conversar um pouco sobre as propostas de atualização e o que está acontecendo no mundo jurídico, que é sempre tão importante, eu acho que é o que a gente, nós, advogados e advogadas, estamos sempre fazendo, que é sempre estudando, sempre atrás das novidades. Nem sempre é fácil identificar as mudanças, as atualizações que são, de fato, pertinentes e o que efetivamente está acontecendo. Em relação ao tema, como o doutor Arnaldo falou, que eu vim aqui hoje conversar e trazer algumas reflexões, e mais do que isso, colocar algumas reflexões também para os colegas que vão assistir depois, que podem escrever nos comentários, e a gente pode manter um contato e um diálogo sempre, são essas questões do condomínio edilício, que há propostas de atualização no Código Civil, e é importante que se diga que a atualização do Código Civil está em andamento, há comissões, subcomissões, pessoas envolvidas nisso, mas são ainda propostas, não há propriamente ainda um projeto inteiro, não há um projeto, ainda não se pode chamar de um projeto consolidado, ainda faltam etapas, e muitas questões ainda estão sendo discutidas. Algumas questões de atualizações pontuais, para mudança de termos, de pequenos conceitos, ou até mesmo propostas de mudança de redação mesmo. Já há outras partes do nosso Código Civil que estão sendo estudadas, e há propostas de inserção de novos capítulos, de novos títulos, de novos temas, na verdade, do direito civil. Então, a gente acaba passeando pelo direito todo. Sabe, desculpa te interromper, Renata, mas tu sabe que uma coisa que eu notei, realmente, como ficou melhor a redação, o uso das palavras, a forma de escrever, como melhorou a comunicação da escrita. É verdade. Eu também acho que algumas questões, até, por exemplo, nessa parte do direito das coisas, sobre a qual a gente vai conversar um pouco, algumas partes falavam, o condomínio que está kit, daí houve uma mudança para o condomínio e não é de implante. Quer dizer, é melhor, né? Até não só na língua portuguesa, mas juridicamente, né? Nós temos o conceito de implante. Então, essas pequenas coisas são interessantes. E até a gente estudou. Quando eu comecei a estudar, já foi pelo Código de 2002, mas eu recém tinha mudado. Mas, claro, tive muito contato com o Código anterior. E é até engraçado, porque parece que a gente está até acostumado, né? Ler esse tipo de palavra mais antigo, coisa assim, né? Soa até meio que normal para a gente, mas realmente é necessário essa adequação até para ter uma inserção da nossa lei nos regimes jurídicos de outros países. A gente vê, às vezes, alguém vem estudar, porque a pessoa quer traduzir aquela palavra e nem a gente, né? O melhor de tudo é pedir para o cliente ler, que daí ele lê assim. Ah! Não. Não tem uma forma de escrever mais fácil. Não, isso aí não tem nenhuma chance. Sabe que... Mas é uma coisa que é muito arraigada, assim, na nossa cultura. Porque outro dia foi... Semana passada eu estava fazendo... Revisando, na verdade, um contrato de locação. Um contrato de locação comercial, simples. Muito simples. Mas eu li aquele troço, meu Deus, estava muito enturcado, muito enturcado. E eu falava, não, mas a criatura que não é do direito não vai entender isso aqui. Não é possível, né? Daí eu falei, vou simplificar isso aqui. E eu até tinha um certo... Preconceito na minha palavra, mas, assim, eu não sabia como colocar na minha prática, na minha advocacia, essa questão do visual law, do legal design. Eu falei, não, mas eu vou tentar botar isso aqui para ver se fica mais claro. Porque não se limita somente a símbolos, né? Coisas assim, mas o próprio conteúdo, né? A redação das palavras, o texto... Porque simplesmente tu lia o contrato, meu Deus, cadê o prazo do processo aqui? E o que mais assusta... Não chegava nada. O que mais assusta, um advogado amigo meu pediu para eu fazer a integração de uma advogada que ele estava contratando no escritório dele. Porque ele é um escritório pequeno, com pessoas mais velhas, e ele pediu para eu tentar fazer essa integração para ele. Daí eu fui, né? Fiz para ele. A advogada tinha 24 anos, foi no passado, mas ela escrevia como... Como se escrevia em 1900. Sabe? Todo parágrafo começava com todavia, vírgula, entretanto... E assim, às vezes, três linhas para falar um conteúdo que tu põe numa linha só. É verdade. Sabe de escrita... Toda vírgula é coisa, né? E eu... Meu Deus do céu, gente. O aluno sai da faculdade, assim. Total. Então, é na faculdade que tem... A faculdade de Direito, ela precisa urgentemente colocar alguma coisa de redação e escrita lá dentro, que seja séria, né? Não seja uma eletiva nem nada assim, né? Seja uma disciplina séria que reprove, inclusive, porque é... Que se vê saindo. Ou tu não sabe nenhuma regra de português, ou tu escreve como se tu estivesse há dois séculos atrás. É. É verdade. E essa coisa dos termos usados, a quantidade de vírgulas, palavras, que ninguém entende, mas as pessoas ficam um pouco presas a isso e tu não consegue enxergar o que importa no contrato, né? Que nem alocação. Quando que vai começar a pagar? O que vai acontecer se não pagar? Quanto que tu... E eu fui organizando e coloquei uma tabela com o preço, o dia do vencimento e o valor. Daí eu botei aquela tabela e pensei assim, bom, vamos ver o que vai dar. Demandei para as partes, para o advogado e tal. Eles adoravam a tabela. Uma pessoa achou assim, como assim, tabela em contrato? Tipo assim, não é advogada. Eu falei assim, mas os outros acharam o máximo. Porque, claro, ele ia ter que dar para um funcionário, né? Planejar aquele pagamento. E o funcionário não é da área do direito, não é nada, é daquela empresa, vai ter que estar procurando ali como é que é. Então, tu coloca aqui, mas a gente tem essa mania, né? Então, eu acho que o que se espera dessa atualização do Código Civil é que a gente consiga mudar um pouco isso. Mas também, e eu penso ser o grande desafio, um dos grandes desafios dessa atualização, não colocar também conceitos vazios ou então conceitos muito específicos num código, que eu percebo que isso está acontecendo, não só e não tanto nessa parte do direito das coisas, mas também em outras partes, direito de família, direito digital, de trazer conceitos muito fechados que não é também o objetivo de um código, principalmente de um código principiológico, que é o nosso, e que acaba limitando também. Então, parece que a gente deve tentar encontrar um equilíbrio de como escrever bem, escrever correto, mas continuar fiel aos conceitos, aos conceitos jurídicos e aquilo que está efetivamente nas leis. Na parte do direito das coisas, eu pensei em fazer um recorte, claro, como o doutor Arnaldo falou, a gente pode falar sobre todas essas questões que estão sendo atualizadas e tal, mas eu achei interessante fazer um recorte em relação ao condomínio, ao condomínio edilício, no nosso código, claro que é algo muito antigo, e a parte dos direitos das coisas, nossa, a parte dos direitos das coisas é, sempre foi, né, a parte mais antiga, a parte mais tradicional também, né, do direito, as formas de aquisição, de posse, de propriedade, e eu me lembro que na faculdade muitos alunos achavam chato, achavam chato essa parte porque tem muitos conceitos e tal, e hoje a gente está aqui discutindo posse, propriedade, direito de propriedade, limitações do direito da propriedade, não só no mundo físico, né, mas no mundo digital, a nossa propriedade de dinheiro que sequer existe, né, materialmente, sequer dinheiro é, né, não pode nem ser chamado de dinheiro, ou propriedade de mundos virtuais e metaversos e multiversos e outras questões, também lá no âmbito de jeito de família, né, a gente está discutindo herança de bitcoin, a gente está discutindo corpo eletrônico, né, a minha personalidade virtual, eu não vou deixar para os meus filhos somente o meu patrimônio material, físico, mas e o patrimônio virtual, né, e as minhas conversas que eu tive com as pessoas, né, durante a minha vida, tudo aquilo que faz parte não só da minha personalidade material e material, mas também desse mundo digital, né, o que que vai ser disso tudo, então, são muitas reflexões que não tem resposta fechada, mas que a gente vem conversando, né, sobre isso, toda uma comunidade jurídica, e eu recortei então três questões de modificações, que são modificações propostas, né, como eu disse, não há provavelmente no projeto, são modificações que estão sendo sugeridas, que são três questões, a questão da representação do condomínio, perante o condomínio, uma assembleia, a questão da limitação da participação e do voto em assembleia, e a questão da limitação de uso das unidades, principalmente a utilização para fins de hospedagem atípica, de hospedagem atípica, é que estão nos artigos, né, respectivamente, o 1335, o 1335A e o 1336. Eu vou começar trazendo algumas reflexões e apresentando um pouco algumas ideias sobre essa questão da representação. Porque o que objetiva essa redação do parágrafo único do artigo 1335, proposta, então, pela subcomissão, que a subcomissão que lida, estuda e sugere essa parte específica, seria de limitar a representação do condomínio, do condomínio, nas reuniões, nas assembleias. E há toda uma questão polêmica, que isso também não é novo, né, a gente percebe não só como advogado, como advogada, né, como operador do direito, mas como morador, né, como pessoa inserida em condomínio, que esse tema não é novo. E a proposta da subcomissão foi de inserir um parágrafo único no artigo 1335 do Código Civil, trazendo a determinação de que a convenção do condomínio poderá limitar em assembleias a representação convencional dos condomínios. e que isso se daria, isso está proposto, né, nesse artigo como um parágrafo no artigo, como eu disse, 1335, parágrafo único, porque o objetivo seria limitar aquela, e além desse artigo, também está previsto no, eu falei parágrafo único, isso, para o parágrafo único. O objetivo seria limitar aquela questão de uma pessoa aparecer na assembleia com 10, 20, 30 procurações, né, e na prática a gente sabe que acontece bastante por várias razões, né. Só que a lei ao prever isso, né, ao trazer essa estipulação expressa, daria um poder bastante forte para a convenção de condomínio, que já tem os seus poderes bastante tensos, e isso é uma questão que é bastante trazida nessa atualização, né, do código civil nessa parte do condomínio edilício, teria um poder muito grande a convenção de condomínio para limitar essa representação. o grande problema dessa inserção, né, dessa estipulação seria ir contra a própria lei, né, contra o próprio código civil que traz lá nos artigos 653, né, 654, a questão do mandato, né, que diz que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura doutor Gant. Então, como é que outro artigo que vem para atualizar o código, para tratar dessa questão do condomínio, passa, então, a estabelecer, passaria, claro, isso aqui tudo estamos no campo das ideias, né, não houve nenhuma votação ainda, só para lembrar, estabelecer, então, que a convenção poderia limitar essa representação. Isso estaria contra, então, a própria lei, porque a convenção, por mais que ela seja considerada e seja tida como lei entre as partes, né, entre os condôminos, ela não pode ser superior ao nosso ordenamento, ela não pode, a autonomia privada não tem esse, essa, essa possibilidade, né, de transpor aquilo que a lei diz, ninguém é obrigado a fazer algo, né, a não ser pela lei, e não teria sentido, então, essa limitação, quer dizer, uma tentativa de tentar, né, de fazer uma organização fática, talvez, dentro dos condomínios, de evitar que as pessoas não saibam aquilo que elas estão votando, ou então, de manejo de interesses, que a gente sabe que acontece, mas isso, então, justificaria uma limitação da representação, como que seria também essa limitação, né, daqui a pouco a convenção pode fazer uma limitação total, ela vai estipular um número de procurações, como é que vai ser isso? Quer dizer, na prática, esse é um dispositivo que talvez não devesse estar num código civil, né, porque é uma, é muito específico, ele não é uma, não é, talvez não seja um espaço, né, para um, para esse tipo de determinação num código, que o código, ele tem que, deve conversar entre si, ele tem esse caráter, esse viés principiológico, as coisas, as estipulações, elas devem se corresponder e mostrar toda uma coerência em relação a isso, então no momento que a gente tem, né, o mandato, a gente tem essa possibilidade de outorga de procuração, será que é possível, será que é legal, será que é legítimo, né, que a convenção de condomínio então limite isso, então essa é uma reflexão que fica, né, com essa colocação dessa questão da representação do condomínio, né, então a princípio seria, não seria legal por ferir os artigos que tratam lá do mandato da representação. Outra questão interessante em relação à atualização nessa parte do condomínio de início é a questão também da limitação da participação e do voto em assembleia. há então a previsão, né, a sugestão de um artigo novo, que seria o 1.375-A e traria limitação da participação, dizendo que a convenção, né, a convenção do condomínio e lembrando que o condomínio ao ser instituído ele deve ter uma convenção. Então, a gente pode dizer que a convenção do condomínio é obrigatória porque ela é necessária para a instituição do condomínio. Então, a princípio, claro que o mundo dos fatos tem as suas peculiaridades, mas a princípio todo condomínio deve ter uma convenção e alguns condomínios têm convenções mais extensas que trazem detalhes de coisas que podem acontecer e preveem outras situações mais gerais. Mas, seja como for, esse novo artigo traz, então, a limitação de participação e de voto dos condomínios nas assembleias. os condôminos que estiverem inadimplentes e uma novidade, até vou ler aqui a letra da lei, é que o 1325A estabelece que a convenção poderá limitar o direito de participação e de voto nas assembleias de condomínios que estiverem inadimplentes para com o dever de contribuir para as despesas ordinárias ou extraordinárias de condomínio ou rateio extraordinário aprovado em assembleia, qualquer que seja a sua finalidade. Ou estiverem em inadimplentes quanto aos valores de reembolso de reparo ou indenizações e que eles próprios tenham sido condenados a pagar. e isso é interessante porque muitas vezes se discutia, eu estou inadimplente, eu posso ou não posso votar? Tá, mas está inadimplente em relação a quê? O que a pessoa não está pagando? Ah, não está pagando condomínio? Não, ela pagou condomínio, mas ela não pagou uma taxa extra porque fizeram uma festa de ano novo no condomínio e aquilo ela não pagou. O que é que não foi paro? Então, esse artigo 1355A traz nos seus incisos essa questão buscando um conceito mais amplo de inadimplência seja reembolso, seja indenização, seja reparo, seja qualquer coisa. E também não quer dizer, pode ser limitado importante, a lei não diz não pode votar, não pode participar o que a lei diz é a lei não a proposta da atualização a sugestão de lei a sugestão de artigo que a convenção poderá limitar o direito dos condôminos que tiverem sido apenados na forma do artigo 1337. Ou seja, aqueles condôminos que tiverem algum problema, que tiverem recebido uma multa, que tiverem descumprido de alguma forma a convenção ou a própria lei também não poderão votar ou participar. e isso é uma disposição que vai ao encontro de outro tema que tem sido discutido na jurisprudência, não só jurisprudência institucional estaduais, mas também do STJ, que é a questão do condômino que faz mau uso, de sua propriedade, do condômino que não respeita regras de boa vizinhança, que atrapalha os outros, que tem um comportamento distoante, não só aquele comportamento em relação à enendiplência, aquela pessoa, aquela família que não paga, mas aquela pessoa que faz barulho, que contribui para a falta de sossego, aquele condômino que não se comporta da maneira como deveria. Então, a convenção poderia fazer determinadas limitações de participação e de voto. Daí, o que seria então uma limitação de participação? Seria participar para sugerir alguma coisa, para se talvez candidatar algum cargo, alguma função, algum conselho. Seria a voto, não só de voto, mas como seria essa participação? Esse conceito também. Ele caiu aqui, deu uma parada quando tu disse limitação de participar, de dar uma sugestão para o conselho. Tá, foi pouco tempo, então, eu acho. Foi, daí a gente continua e eu mando lá para o meu editor recortar. Beleza. Uma questão de difícil interpretação é essa questão dos limites dessa participação. O que a convenção vai limitar? Vai limitar aquele condom... determinada questão, mas outra sim, outra não. Como que se daria, como se dará na prática essa questão da limitação? A limitação de voto seria uma questão, a limitação da participação seria outra. A parte da participação da participação seria do condomínio. Vamos tentar. Desculpa. Então, essa questão da limitação da participação do condomínio, trazida pelo artigo 1305-A, é uma questão por causa dos limites dessa participação, o que que a pessoa poderia participar ou não, e o que que seria efetivamente uma participação, a pessoa estar presente, a pessoa participar de um comitê, de um conselho, votar para determinadas questões, outras sim, outras não, como que se daria na prática a colocação desse conteúdo em uma convenção, diante dessa sugestão então de limitação da participação e voto em assembleia, não só do condomínio que estiver na adimplente, não somente na adimplente em relação à taxa condominial, mas a qualquer outra questão, e também aquele condomínio que não se comportar de maneira adequada, que não cumprir as regras, que não seja aquele condomínio com o comportamento cordial, que faça bom uso da sua área e da área do condomínio. Então essas duas questões da representação do condomínio, da possibilidade da convenção limitar a representação e da possibilidade da convenção limitar a participação e voto na assembleia dos inadimplentes é uma questão que diz respeito aos poderes dados à convenção do condomínio edilício de fazer determinada organização de quem pode fazer o que. E a princípio elas esbarrariam então nessas questões, como já foi dito, a questão da representação esbarra no próprio Código Civil, na nossa própria lei, nessa questão do mandato, e essa questão da limitação da participação, há questões e detalhes a serem talvez objeto de reflexão para ver como que isso aconteceria, qual seria esse conceito de participação e como se daria essa questão, embora a gente perceba que o objetivo da lei seja justamente não premiar, não favorecer aquela pessoa que não paga não só o condomínio, mas outras questões, então o objetivo seria já colocar ali a mané de implência geral, e não só isso, mesmo que a pessoa pague, se ela desrespeitar a cegos condomínios, se ela não for um bom vizinho, não adotar as práticas da boa vizinhança, então também ela perderia determinados direitos, mas claro, isso se ela for apenada, ou seja, se ela receber uma multa, uma pena, seja por descumprimento da convenção, seja por algum tipo de desordem sempre trazida, claro, na convenção. E a terceira questão, que é a última questão que eu trago desse recorte dessa parte do direito das coisas do condomínio edilício, que é uma questão que ainda é polêmica, agora esse assunto até parece que foi um pouco deixado de lado, mas não foi esquecido, que é um assunto que vem à tona, e que nem eu comentava em relação aos outros dois temas, não interessa somente aos juristas, aos advogados que vão participar, que vão estudar, que vão redigir muitas vezes contratos, convenções, mas também a todos nós, pessoas, cidadãos, moradores, que diz respeito à limitação de uso das unidades para a utilização de hospedagem atípica, que é o famoso Airbnb e outras plataformas também que a gente tem em relação a isso. E esse tema é muito interessante e cheio de vieses. E eu já tive a oportunidade de falar sobre plataformas com o doutor Arnaldo em outros canais, em que ele também estuda bastante essa coisa da plataformização e das relações negociais que se desenvolvem nas plataformas. E hoje a gente discute mais do que nunca nessas questões. Não só a plataforma de hospedagem, mas de transporte, aliás, acho que de tudo. Em vários âmbitos. Aqui a gente está conversando sobre essa questão das plataformas inserida aqui no direito das coisas, inserida nesse cenário do condomínio edilício. mas a gente pode conversar sobre plataforma de hospedagem, de transporte, de compra, de aluguel, de locação no âmbito dos direitos dos negócios, dos direitos das empresas, dos direitos societários, da responsabilidade civil, do direito do consumidor. Quer dizer, ele é um tema que é muito legal porque ele atrai todos os âmbitos do direito, todas as leis em si é muito interessante. E aqui especificamente nessa questão do condomínio o objetivo da lei e a justificativa da comissão, da subcomissão de trazer esse tema para cá foi dar alguma resposta para os anseios em relação a essa questão. Afinal, pode ou não pode um proprietário em condomínio colocar o seu imóvel para locação embora esse termo não seja propriamente juridicamente correto, mas enfim, para ser utilizado por outras pessoas por meio de uma plataforma como um Airbnb. Então, eu sempre gosto de pensar um pouco sobre o que é isso hospedagem e o que está acontecendo atualmente. E é hospedagem atípica, né? Atípica, não é atípica. Então, em princípio, hospedagem atípica não pode. Exatamente, é uma hospedagem que seria atípica por quê? Porque ela estaria fora daquele modelo. Qual modelo? Ah, aquele modelo que a gente conhece de imobiliárias, de procurar alguém e a lei traz isso, a lei prevê. Nós temos a lei de turismo, a lei do aluguel por temporada, várias leis. mas essa coisa de hospedar, de hospedagem, de alguém utilizar a casa, isso vem desde que o mundo é mundo. Se a gente vai estudar um pouco, fazer esse histórico do que acontece hoje, de por que tudo isso existe, a gente vê que desde os egípcios, os povos persas, babilônicos, eles tinham as caravanas. Na época da Grécia, havia os albergues, inclusive, mantidos pelo próprio Estado para servir aos viajantes, que também deram origem às aglomerações, às sociedades, aos comércios. Pontes de Miranda traz bastante isso, é bem interessante. Em Roma, a gente começou a ver hospedagens muito bem equipadas, que ofereciam casas, primeiro aos oficiais, depois aos mensageiros, imagina, para mandar uma mensagem, para fazer uma comunicação naquela época. E depois começaram as estalagem, as tavernas, que começaram a receber os mercadores, os estudiosos, os cientistas. Então, muito... Doutora, como que o código já nasce com um preconceito atípico, como ele já nasce, já nasce a atualização, ela já vem com uma visão totalmente antiquada, quer dizer, não tem nada mais típico na sociedade atual, na sociedade em rede, do que as redes, esse tipo de rede, rede econômica. Totalmente, totalmente. Muito, muito boa a tua crítica nesse ponto. Desculpa, continua. Imagina. Não, com certeza, a gente está falando de antigamente, isso tudo foi se transformando, né, para o que a gente viveu hoje, e que nem a gente falou, desde o surgimento do comércio, depois da Idade Média, a gente vê nas ordenações manuelinas, a gente vê, até que a gente chegou também no hotel, né, que é um termo francês da residência do rei, então, quer dizer, todo o incremento dessa atividade econômica, a gente vai ligar isso a tudo isso, com a expansão das ferrovias, com o desenvolvimento e socialização de viagens, o aumento do comércio, a rede entre empresas, o próprio surgimento do direito do consumidor, o consumo, quer dizer, isso aí, tudo está vinculado com essa questão de hospedagem, onde a pessoa vai ficar, e no Brasil a gente tem a lei geral de turismo, que ela é de 2018, veja, até recente, a lei 11.771, e que estabelece o conceito de prestadores de serviço turismo, prestadores de serviços relacionados ao turismo, que exerce atividade econômica relacionado a essa cadeia de produção especificamente, e eles devem fazer lá um cadastro no Ministério do Turismo, e eles têm, então, esses meios de hospedagem. Temos também empreendimentos que exploram ou administram em condomínios residenciais também, prestação de serviços de hospedagem, e assim a gente foi se desenvolvendo desde aquela estalagem, desde a criação de tudo para o que a gente tem hoje. E hoje a gente tem essa possibilidade que nos trouxe a internet, não só a internet, mas a criação do smartphone, a possibilidade do desenvolvimento da tecnologia da informação e dessas outras ciências relacionadas à informática, da gente fazer justamente essa rede, da gente conectar, quer dizer, eu tenho um quarto, eu tenho um apartamento disponível e outra pessoa precisa daquilo. Então, o que aquela plataforma vai fazer? Vai unir, aquelas partes. E claro, que nem eu tinha comentado, a gente pode ficar aqui horas discutindo sobre a responsabilidade de cada um, quem faz o quê, por quê, porque é tudo muito válido, mas seja como for, isso existe e é utilizado. E a gente, a princípio, como sociedade, a gente deve tentar evoluir, e claro, nem todo progresso traz evolução, é verdade, mas a gente deve tentar olhar para frente e não para trás, porque a nossa realidade agora é essa, são essas redes, são essas plataformas. Uma realidade atípica. É, uma realidade atípica, é super atípico, realmente. Então, o que acontece é que há essa previsão, no parágrafo primeiro do artigo, essa sugestão, claro, de atualização, no parágrafo primeiro do artigo 1336 do Código Civil, de que nos condomínios residenciais, o condomínio ou aqueles que usam a unidade, salvo autorização expressa na convenção ou por deliberação à assemblear, não poderão utilizá-la para fins de hospedagem atípica, seja por intermédio de plataformas digitais ou seja por quaisquer outras modalidades de oferta. Então, é importante dizer, não há uma proibição, simplesmente, na verdade, há uma proibição salvo autorização expressa, então, a proibição seria a regra, salvo autorização expressa na convenção ou na assembleia. Então, se a gente for tirar aquilo que está entre vírgulas, a gente vai ler que nos condomínios residenciais o condomínio não pode utilizar para fins de hospedagem atípica, vírgula, salvo autorização expressa. Então, é uma regra que não pode desde que haja uma autorização expressa para que possa. Então, essa determinação, ela coloca todo esse poder para a assembleia, para que a pessoa possa utilizar para hospedagem atípica, que é a chamada hospedagem, que não é feita por meio de um corretor de imóveis, por meio de uma imobiliária, ela teria que ter uma autorização expressa na convenção. E, a princípio, então, teria que ter dois terços dos condôminos. Por quê? Porque é uma alteração da convenção, presumindo-se que o condomínio já tenha uma convenção, porque assim é necessário para a sua instituição. Então, dois terços dos condôminos seriam, então, que expressamente autorizar ou fazer uma assembleia, né, que, então, autorize isso. Esse tema, ele entrou muito na moda por causa de dois acórdos, né, duas decisões judiciais bem recentes, uma que teve origem no Tribunal de Justiça do Paraná e outra aqui no Rio Grande do Sul, que foram parar no STJ. Até, eu posso depois deixar aqui o número, mas para quem tiver interesse, é o recurso especial 1-819-075, né, daqui do Rio Grande do Sul, 1-819-075, que ele é de maio de 2021, e ele é muito interessante porque é uma verdadeira aula, esse acordo, vale a pena para quem quiser dar uma olhada, né, para entender não só desse tema, e isso não se conecta, né, somente com essa proposta, com essa sugestão de atualização, mas também com várias outras questões, com lei de locação, com a questão do direito à segurança, do direito à propriedade, do direito ao sossego, é uma verdadeira aula, assim, esse acordo, e o ministro Salomão ficou vencido nesse acordo, né, e o objetivo todo dessa ação, que era uma ação de obrigação de não fazer, seria justamente discutir, né, se seria possível essa chamada hospedagem atípica ou não, e os argumentos seriam que haveria alta rotatividade, potencial de ameaça à segurança, ao sossego e à saúde dos condôminos, e que isso estaria contrário, né, a essa prática de hospedagem atípica, por meio da plataforma Airbnb, que ela seria contrária à convenção de condomínio, que naquele caso, previa a destinação residencial. A convenção, nada falava especificamente sobre Airbnb, ou sobre plataforma, ou sobre hospedagem, simplesmente falava que a destinação era residencial. Então, esses termos começaram a ser discutidos pelo STJ, e o STJ, então, entendeu que haveria um contrato atípico de hospedagem, atípico, então, nesse sentido, a palavra atípica aplicada pelos ministros, como no sentido de não típico, né, de não haver um contrato típico previsto em lei. E essa nova modalidade, considerada, assim, inovadora e singela e rápida e fácil, foi, então, analisada pelos ministros que a consideraram lícita, mas sem definição doutrinária, sem legislação reguladora e sem que se saiba exatamente as suas consequências. Os ministros trouxeram também a questão da autonomia e força normativa da conversão de condomínio. Então, a discussão maior se deu nessa questão, nessa estipulação da convenção do condomínio que determinava o uso residencial do imóvel. Quer dizer, então, se a convenção determina que as pessoas somente podem utilizar os seus imóveis para o uso residencial, colocar o apartamento para locação na plataforma Airbnb é fazer um uso residencial do imóvel ou não? Esse foi o pano de fundo todo dessa discussão. E, no fim, foi, então, decidido que esse uso não seria residencial. Que a hospedagem atípica e assim denominada por não ser um contrato típico de uma unidade condominal por intermédio de uma plataforma digital não seria um uso residencial. E seria, então, possível incorporar essa modificação à convenção do condomínio. Claro, o STJ não disse isso não pode ser feito. O que ele disse foi a convenção do condomínio tem que, então, autorizar. Então, uma vez autorizada pela convenção, ou seja, uma vez mudado também, transformado aquele uso residencial, aquela finalidade, poderia, então, ser feito. isso com dois terços dos votos das relações ideais. Esse acórdão traz muitas discussões sobre modalidade de hospedagem, sobre direitos da propriedade, é muito interessante, porque são questões que se colidem, que a gente pode trazer muitas reflexões. Ele é de maio de 2021, como eu falei, esse recurso especial. Depois, há também um segundo recurso especial, que é lucidativo da matéria e que também foi considerado um leading case nesse tema, que é ali um pouco mais adiante, é de dezembro, desse ano, que o acórdão que eu mencionei antes foi jogado pela quarta turma. E esse que eu falo agora, que é o recurso especial 1884483, que é do Paraná, ele foi, ele é de dezembro de 2021, e por que que ele é paradigmático também? Porque ele traz essa questão da discussão sobre a exploração econômica de unidades autônomas mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, que é o caso das plataformas, do Airbnb, que a pessoa pode alocar por curtíssimo prazo. E como que seriam essas eventuais restrições impostas? E se discutiu também sobre a questão do direito de propriedade, que direito de propriedade não seria somente de quem explora o seu imóvel, mas também daquele que faz a moradia, o sossego, que tem ali a sua residência. Então, essa questão é muito interessante porque são vários direitos que foram discutidos nessa decisão, nesse acordo do STJ. Os ministros eles não ignoraram ou existe essa plataforma ou como é que isso pode ser feito, mas assim, como que na prática isso vai se dar? Será que a plataforma Airbnb, pelo fato de permitir, por exemplo, alocação por um dia, no caso, uma noite, não sei se tem como alugar por horas menos um dia, acho que não, mas por um dia talvez tenha, mas faz com que circule mais gente dentro do condomínio ou não necessariamente? E essa circulação ela é necessariamente ruim ou não? Ela traz questões de segurança sempre ou não necessariamente? Se a pessoa alugar no seu apartamento todo mês para três pessoas diferentes no Airbnb mas todo mês são as mesmas pessoas porque elas estudam ali por perto, elas fazem algum curso. Será que fere alguma questão de segurança ou não? Será que a pessoa, uma senhora viúva que mora naquele apartamento que tem dificuldades e tem conta com a ajuda da filha ela não precisa bastante daquele dinheiro para ajudar na sua casa aquilo não é muito essencial para ela como que ficam todos esses direitos e todas as pessoas envolvidas? Isso é bem interessante realmente um prédio que tem sistema de segurança hoje em dia a gente vê muitos prédios que as pessoas têm que colocar seja digital seja aqueles token ou uma chave eletrônica alguma coisa assim ou reconhecimento facial também bom, daí a gente já pode abrir o mundo também a gente pode falar até sobre a LGPD a produção de dados mas falando aqui só sobre a questão da segurança como é que ficaria a pessoa que aluga o Airbnb e chega lá na casa como é que ela vai entrar no prédio e aquela pessoa ela vai poder usar a piscina não vai poder usar e se ela desrespeitar como é que vai ser vai multar ela mas ela já vai ter ido embora então são todas essas questões da vida prática que se colocam que são questões e que a gente não nega a facilidade que essas plataformas nos trazem nos proporcionam elas fazem girar uma economia elas facilitam e ajudam as pessoas e muita gente acaba tendo oportunidade por exemplo de conhecer outras cidades seja do estado do país ou até do mundo por causa do Airbnb então quer dizer tem as suas vantagens mas e como fazer com que isso fique coerente com o dever e o direito à segurança ao sossego muitas vezes a gente pode alugar por exemplo uma casa num condomínio num prédio na praia só para dar um exemplo e simplesmente a família que alugou aquela casa ao lado fazer barulho o dia inteiro e a churrasca música alta barulho e a pessoa alugou para uma imobiliária que é o jeito tradicional e ela alugou por um contrato típico mas ela também está perturbando a segurança o sossego está tirando a paz dos demais o ministro traz isso na corda também não é uma relação absoluta só porque é pelo Airbnb que essas coisas vão acontecer mas será que o fato dessa possibilidade de uma alocação de curtíssimo prazo que normalmente não é ou não era possível por meio dos contratos típicos não auxilia nessa função toda então por isso que tem esse objetivo da lei de trazer expressamente para evitar essas ações judiciais para evitar essa discussão então a lei coloca ali que não pode salvo a assembleia salvo a convenção então teria que se ter esse poder grande de modificação da assembleia para que os demais possam autorizar possam fazer o uso para que todo mundo possa fazer o uso da sua propriedade para esse tipo de plataforma eu penso que é interessante porque vai claro isso tudo é uma proposta de atualização mas futuramente caso seja aprovada caso seja aprovada nesses termos também acaba colocando uma pedra nesse assunto de ter que ir ao judiciário buscar se pode ou não pode também essa questão dos fins os condomínios os operadores do direito os advogados aqueles que prestam serviço para imobiliárias para empresas de gestão e administração de condomínio e esse esse mundo dos condomínios ele traz a atuação de diversos profissionais hoje a gente vê verdadeiras cidades então tem empresas administradoras empresas gestoras são várias relações contratuais que se estabelecem então ele é um ponto de atenção esse artigo ele é um ponto de atenção muita gente inclusive vende seu imóvel até teve um caso dos vizinhos dos meus pais na serra que vendeu acabou vendendo porque ele queria colocar para a Airbnb esse era o objetivo dele e houve proibição expressa eles até se anteciparam aí a lei e o condomínio fez uma nova convenção uma modificação expressamente proibiram então tem todas essas questões então eu queria deixar aqui como reflexão né talvez a sugestão da leitura desses dois acordos né um recurso especial muito interessante né porque trazem vários aspectos e se vê também a divergência entre os ministros acho isso muito muito legal né pra gente ver os diversos aspectos que isso tem e que a gente possa acompanhar né o desenvolvimento desses desses três pontos a questão da representação da limitação de participação do NAD Implente e da limitação do uso das unidades pra utilização de fins de hospedagem atípica porque são questões que dizem respeito né a todos nós não só como operadores do direito mas como cidadãos né como condôminos como proprietários então vamos ver o que vamos aguardar né as cenas dos próximos capítulos e refletir um pouco sobre as vantagens e desvantagens né doutor Arnaldo das plataformas e da utilização da tecnologia isso aí Renata certíssimo muito obrigado doutor Arnaldo muito obrigado pela participação realmente são questões grandes todas as questões dizem respeito a prática eu vejo toda hora tanto no meu condomínio quanto no meu escritório essa questão da representação acaba realmente desvirtuando a própria natureza do condomínio natureza de coletividade né a questão do inadimplemento é uma dúvida que sempre se teve né está inadimplente em relação ao que né afinal de contas para não poder participar e essa questão também do 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 das plataformas também é uma questão importantíssima em princípio então pela redação não se pode né mas daí além dessas entram outra questão que é o condomínio se mexer para mudar efetivamente o mais rápido possível a sua convenção sobre pena inclusive de acontecer uma supréstia aí né sempre foi assim o condomínio veio a lei o condomínio ficou inerte por cinco anos e agora quer mudar né então tem muita coisa aí mas agradeço a tua participação muito obrigado e tá aí o convite para outros temas caso a senhora queira continuar participando e colaborando com o Yard muito obrigado imagina eu que agradeço é sempre uma alegria poder conversar com os colegas e gerar aqui muitas reflexões e mais dúvidas né porque é o que a gente mais tem valeu um grande abraço a todos obrigado obrigado